Música Hoje eu estou aqui na exposição de flores, olha aqui ó Exposição de flores de Paranavaí, flores e folhagens de Holandra Vamos ver como que é lá dentro? Vem comigo Gente, já começa por aqui, olha quantas coisas inegais, bonitas que tem O Paulinho está filmando para mim Eu vou deixar guardada, porque eu não sei se alguém passa e pega Música E aí, ó Música Música Será que a gente aí em cima vai comprar flores? Música 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 Eu tô aqui Fala oi pai Oi Papai lindo Vamos ver o outro lado Gente, chegamos na parte das orquídeas Olha isso Olha essa orquídea azul Olha, gente Gente, dá uma olhada nessa orquídea Eu me apaixonei por essa cor azul Olha, gente, uma orquídea mais linda do que a outra Exposição de flores diretamente de Olambra Para Paraná Gente Gente, e se vocês também gostam de folhagens Olha para isso daqui Parece artificial, mas não é Natural mesmo Gente, dá uma olhada aqui Não sei se vocês gostam de folhagens Gente, dá uma olhada aqui Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostou, já sabe Clique em gostei Se inscreva aqui no canal E até o próximo E até o próximo